Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou estar trazendo um vídeo de como vocês estarem tendo bastante dinheiro aí no meu Talkington, né? Quando vocês estão vendo aí, eu já tenho 111k, né? 111.700 e poucas moedas no MyTalkington em 186. Isso tudo sem mod, beleza galera? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora lá! Bem, são três dicas, né? Pra vocês estarem crescendo aí sua conta bancária no meu Talkington. A primeira é, você sempre estar assistindo um anúncio para abrir, né? Esse baúzinho. Meu Deus! O bom é sempre você estar abrindo esse baúzinho aí, ó. Calma aí, eu vou mostrar. O prêmio é sempre aleatório. Olha, eu ganhei uma joia, só que como era um vezes dois, eu ganhei duas. Esse baúzinho aí, esse presentinho aí, que apareceu aí do lado do Tom, é sempre bom você estar abrindo ele, seja vezes dois ou não. Tanto faz, você pode estar abrindo. Eu ganhei tudo isso de dinheiro quando não era vezes dois. Porque, né, agora no vezes dois deixa um pouco mais difícil pra eu estar ganhando moeda. E eu não tô, né, conseguindo ganhar moeda, eu só tô ganhando poção e diamante. E mais poção, o que é um saco, né? Mas, então... Fica quieto, Tom. A segunda dica é, você sempre estar vindo aqui em joguinhos. Por exemplo, esse do piano, o torre de bolos, o pé na estrada, o subindo, o corretom. Eu vou jogar o corretom pra vocês estarem vendo. Eu vou jogar bastante, tá? É preciso vocês jogarem bastante os joguinhos e tentarem não morrer tão fácil pra vocês estarem ganhando bastante moeda. E você pode pegar, né, as moedinhas que passam no caminho. Olha eu aí, ó. Tô passando. A gente cara é zudo. Quase. Passa... Passa rapidão, velho. Porque passa rápido. Ah, eu morri. Meu Deus, não. Eu não quero ver mais anúncios. Olha, como vocês podem ver, eu ganhei 15 moedas. E é bom vocês também enviarem um anúncio pra dobrar. Desculpa ter muito anúncio envolvido, mas é o jeito. Tipo, se eu ganhei 15... Se você ganhou 30 ou 15 moedas, você pode estar dobrando e ganhando muito mais. Agora, a terceira e última dica, que na realidade é a bem mais óbvia, é você sempre estar cuidando do seu tom. Dando banho, aqui, ó. É... Dando comida, tudo, qualquer coisa. Fazer carinho. É... Jogar... Também jogar joguinhos pra deixar ele feliz. Pra vocês estarem fazendo, né? Essas coisas. Levar ele pra dormir. Né? Porque... Quanto mais o tom sobe de nível, aqui, ó. Você vai ganhando umas moedinhas. Por exemplo, o meu tom já tá no nível 17. Eu ganhei 125... É... Moedas. Até eu chegar no nível 30, eu vou ganhar 190 moedas. E não só eu, tanto quanto vocês, também. Eu recomendo muito que vocês façam isso. Então, bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Terminamos com o Tom Gorducho, né? Né, Tom? Né, né, né. Ele não concorda. Bem, mas então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Compartilha com os seus amigos. E então, tchau!